De volta com o Estúdio Pop, hoje eu tô aqui com o C.V. Harmonia, que está acompanhado pelo Marcin Soares. O nome Cordéis, Maracatus e Baião é o nome do seu CD. Você faz cordel durante o show, com a banda? No CD não tem, sim, um cordel, mas tem cordéis musicados, né? Mas no show, a abertura do show tem um cordel, no meio do show tem um cordel e no final do show, outro cordel. São três cordéis para alegrar e diferenciar um pouco nessa coisa da música, então fica interessante. E o público gosta? Sim, sim, tem gostado muito, entendeu? O cordel hoje está muito valorizado, está dentro de uma atmosfera mesmo interessante da música popular brasileira. Você podia fazer um cordel para a gente, então? A certeza quando te vi, a beleza em contramão, o sorriso meio que eu já vi, bem te vi cantando na mão Cada passo errante no espanto, escalando no morro, uma paixão, o milagre, o pedido pro santo, os fiéis confirma o pão. Em cada gruta habitada, o olhar do santo, afeição, eu vou rimando de barco sem vela, paus de araras, cantando orações. Na cera, os pedidos, as graças em louvação, o retorno de volta ao destino, está cumprida a santa missão. É lume de vela velando, é luminosidade de fartura, é vertente, raiz e beço, é contagem de conto e terço na fé da promessa de cera. Muito bom. Promessa de cera é o nome da banda que acompanha. Isso, a banda de apoio que me acompanha. Que eu tenho uma fixa no Rio de Janeiro e outra em Bom Jesus da Lapa. A depender do show, eu trago a mais próxima. E assim, é um nome bastante interessante porque tem muito a ver com a religiosidade típica de Bom Jesus da Lapa. Com certeza, os pagadores de promessa de Bom Jesus da Lapa. A cidade se transformou através dos seus fiéis. Então, essa homenagem é a esse querido besta do Dona Círio, justamente a promessa de cera, porque quem me ensinou tudo. Eu gosto do trabalho do Marcin, que está aqui com você hoje, porque, Marcin, você tem uma facilidade de tirar sons onde ninguém espera que haja som, de utilizar instrumentos não convencionais e transformar coisas do cotidiano também em instrumentos. Como é que foi, assim, você conhecer o trabalho do Serviza? Onde você entra na história dele? O Serviza eu conheço de nome, há muito tempo, a gente tinha um amigo em comum, né, que era o Tomás Santoro. E sempre que a gente conversava, o Valtemir falava, o Serviza chamou a gente para ir para o Rio e tal, vamos embora, vamos embora. O Valtemir falava, mas eu nunca o conhecia pessoalmente, né. E ele teve aí agora, a gente teve o prazer de conhecê-lo, né, e estamos aí colaborando. Fazer esse tempo agora. É, nessa parceria. E você tem projetos também de música aqui, né? Sim, eu colaboro com a Oquece Cato Humano e tenho o Marcin Belli, né, que eu e minha filha, a gente faz umas músicas autorais e em breve estaremos aí no seu programa. Ai, que bom, bem mesmo. Vamos tocar mais uma? Vamos, vou tocar Cordés Maracatuzzi Baião, que é o título do CD novo. Com as mãos amarradas nos barbores, sete pés enrolados nos costos, percorri muitas quadradas, moro, fiz pra vencer, gastar o desigem, fiz um mar de varela nesse rio, misturei meus cordés, feita aquarela, acertilha, pintei numa parcela, com o martelo acertei a luz do brilho, acertilha, pintei numa parcela, com o martelo acertei a luz do brilho. Mas no chão da cesala, marquei sinal, minha porta estandar com bote de cana, minha luta é perda, vida tirana, o tristeza e o sol é um desafio, e os seus rastros curados ao chequeirês. A dama do praça infantaria, para cá tua voz, quem me guia, é a guerra bonita do meu viver. Para cá tua voz, quem me guia, é a guerra bonita do meu viver. Lá quando o colo, o triângulo e as abumas, eu sou gato do rei, com o zagão, caminhando ao céu e janelão, mão do bar e dançando lá na tumba, o corpo forró e batona. A luz de gigante, fiz o mar de uma arepa nesse rio, visto ele não pode respeitar a quarela, acertilha, pintei numa parcela, com o martelo acertei a luz do brilho. Acertilha, pintei numa parcela, com o martelo acertei a luz do brilho. Mas o chão da césar não marquei sinal, minha porta estandar com o corpo de grana, minha luta é na vida tirana. O descenso, o sol é um desafio, e os seus rastros curados ao chequeirês. Lá quando o colo, o triângulo e as abumas, eu sou gato do rei, com o zagão, caminhando ao céu e chamelão, mão do bar e dançando lá na tumba, o corpo forró e batona. Tô de bola. Você, além de tocar no Brasil, tocou na Europa. Como foi essa experiência? Nós estávamos tocando num bar em Aracaju, na praia, e entraram um grupo de portugueses que organizam lá em Os Açores e Lisboa, a grande São João de Portugal, que chama-se São Joãoinas, que fica em Angra do Heroísmo, no Arquipélago dos Açores. E viu a gente lá, observando, e contratou a gente pra fazer uma temporada lá de um mês, foram nos seis shows lá em Lisboa e no Arquipélago dos Açores. Foi uma experiência maravilhosa. Um projeto, não foi um projeto de observação de cultura popular que eu tenho hoje, foi um projeto mais de amplitude, mais de MPB, bossa nova e samba. Mas tudo isso fortalece para o crescimento do artista. Então, nesse festival, você não chegou a inserir nenhuma música de autoria sua? Não, não. Foi um projeto mais de interpretação de músicas consagradas da música popular brasileira. Ah, legal. A gente está muito interessante esse papo, mas a gente vai para mais um intervalo e a gente continua no próximo bloco. Não saia daí, pessoal. Não saia daí, pessoal.